Música Assim que morreram do fruto proibido, a inocência deles foi estuda. Foram expulsos do paraíso, assim o pecado esteve entre nós. Irmão contra irmão, nação contra nação, o homem contra a criação, matamos uns aos outros e a si mesmo. Dividimos o mundo, sim, fizemos isso, o homem fez isso, tudo que era lindo, tudo que era bom, nós destruímos. Agora, precisava servir algo para restaurar a ligação entre o homem e Deus, nos céus e a terra. Música 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 Para colocar o fim deste ciclo de pecados e dor, foi necessário um salvador que viesse até nós. Música Não o qualquer salvador, mas o próprio Deus, encarnado em homem, o ferro vivo, o caminho, a verdade, a vida. Música Música Tamanha alma foi dada a uma mulher, chamada Maria, virgem, pura e escolhida por Deus. Música Então o anjo Gabriel, a visitou por uma grande notícia, daria luz ao filho de Deus, Música Música O Cristo e o nome da criança, Jesus. Música José, a princípio, ficou confuso, pensou em deixar a sua noiva Maria, como poderia estar grávida, sem ter conhecido o homem algum? Música Então o anjo apareceu a ele em sonho, contou da grande honra que haviam recebido. Música Música Os dois aceitaram o grande chamado de serem pais do filho de Deus na terra. Música Música O mundo estava prestes a conhecer aquele que mudaria o curso da história, Música 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 Música